E a Polícia Civil investiga um crime numa barbearia em São Sebastião. O André Rosa tá de volta com mais detalhes porque ainda é um quebra-cabeça pra polícia, né André? Exatamente, exatamente. Lucas, a Polícia Civil está aí a fundo investigando este homicídio que aconteceu neste fim de semana na quadra 101 lá de São Sebastião porque ainda não tem uma linha de investigação do suspeito e de quem teria, então, matado este homem que foi identificado como um cabeleireiro. O corpo dele, Lucas, foi encontrado por um policial militar depois que um vizinho teria informado sobre este ocorrido. Alguém passou, viu toda essa situação e informou a um PM. O sargento da Polícia Militar entrou lá na residência, ali onde funcionava este salão de beleza e ele deparou já com essa cena. Um homem com sinais de facadas por todo o corpo, todo ensanguentado e coberto a parte do corpo dele com um pano. Então, agora a polícia está reunindo todas as informações, câmeras de monitoramento, ouvindo também testemunhas, vizinhos, pra poder entender o que motivou e quem foi o autor deste homicídio ocorrido lá na quadra 101 de São Sebastião nesse fim de semana que deixou também, claro, todos os moradores ali em choque com toda esta situação. A gente também vai seguir acompanhando aí essas investigações pra atualizar vocês aqui no Jornal Local. Volto com você. É isso, investigação conduzida pela 30DP em São Sebastião. E a gente vai seguir acompanhando o Sim. André Rosa, até já.